Agora, Ana! Muito bem, que muito bom! Vamos para bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar uma palavra e aí você vai me dizer o que vem na sua cabeça. Sandra. Mãe. Não, mas tem que ser uma coisa bonita, pô. É, né? Sandra é sua mãe. Sua mãe. Sandra. 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 Seus avós. Saudade. É? Você mora com eles e ele já faleceu? Não, minha avó faleceu, faz pouco tempo. Faz pouco tempo? Ah, meus sentimentos. É parte da sua mãe? Uhum. Sim. Ontem foi difícil. É. Mas você morava com ela? Eu morei acho que um mês, dois meses, até ela me expulsar, de quase. A sua avó? É. Ela era brava? Aham. Era bem brava. Você é pronta muito? Ah, eu... O que é muito pra você? Não, não sei. Já foi porra louca pra caralho. Não, um pouquinho. Assim, eu venho de uma irmã que foi paoleira. O nome dela ficava bem grandão, assim, na sala da diretora. Arteira. Televisão. Realizar sonho. É, uma música. Essa menina solta. Um momento. Um momento? Ai, caramba. Vou passar, uma viagem. Tulum, ano passado. É? Você foi com alguém? Fui, minha amiga. Tinha acabado de terminar o namoro. Você? É. Do MC? Não. Tô brincando. É que eu tô tentando, galera, tô tentando tirar. Deus? Fai. Jota? Irmão. André? Viado. Viado. Ai. Uma saudade. Do amor. Meu pai. Seus cachorros? Meus filhos. Internet. Terra sem lei. Uma lembrança da infância. Eu jogando truco. Amo jogar truco? Amém. Ai, eu adoro. É que eu amo jogar. É sério, eu amo jogar truco. Sério, eu amo jogar baralho. Eu adoro jogar baralho. Uma comida. Comida que eu gosto. Doce, é. Doce? Você é doceira? Aham. Chocolate, doce de leite. Você vai à academia quantas vezes na semana? Todo dia, se deixar. Todo dia? Você gosta? Aham. Quantas vezes você vai para mim, amiga? Pelo amor de Deus. Quando você está estressado, você vai lá, coloca o fone e... E vai. Um sonho? Ser bilionária. Bi? Porque mi a gente já é. Nossa. O medo. O medo. Não ser bilionária. Não ser bilionária. O medo. Barato. Uma referência feminina? Kardashian, Anitta. Uma referência masculina? Faustão. Ele é paizão, né? É. Ele já te deu bronca? Bravo, assim? Não. Só um conselho. É, conselho. Ele sempre fala para a gente se valorizar, né? Mulher se valorizar e não ficar dando conversa para qualquer homem. Principalmente, tipo, famoso ou cara escroto, assim. Cara, ele deve ser muito massa, né? Como você se vê daqui a cinco anos? Ou como você quer se ver daqui a cinco anos? Empresária de sucesso e com dois filhos. Ai, amei! Qual o nome? Você tem nome? Nicole e o outro... Ai, eu pensei no outro ontem, inclusive. Tem algum lugar no mundo que você queira conhecer? Tailândia, Bali... Praia, né? Botar um corpinho maravilhoso para o jogo. Biquinis, entendeu? Fazer umas belas fotos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.